Em algum momento, toda criança vai pedir um animalzinho de estimação para os pais. Isso é normal. Aí vem a dúvida, né? Como é que será essa convivência na prática? Escolher o pet certo, ensinar a criança a ter responsabilidades para cuidar do animalzinho, são os passos importantes para você preparar o teu filho para a vida. A casa da Paula está sempre assim, bem movimentada. Aqui vivem 13 gatos, 5 cachorros, 2 crianças e 2 adultos. Como a gente vê, eles adoram animais. A Pilar e a Cecília aprenderam desde cedo a conviver com os animais. É que quando elas nasceram, a Paula e o Renato já tinham vários cachorros e gatos. Hoje, os gatinhos convivem com as meninas dentro de casa mesmo. Passeiam pela sala e quartos tranquilamente. Foi assim que elas entenderam que eles não são só para brincar, mas exigem alguns cuidados. Quando um bicho chega, principalmente eles chegam muito debilitados, elas já participam dessa colhida. Elas já veem que o bichinho está doente, já fazem carinho, já vão dar remédio, já pegam cobertinha. Tá bom já. Pronto, obrigada, viu? Esta veterinária explica que os animais podem fazer muito bem a educação das crianças. Mas antes de trazer um bicho de estimação para casa, é bom que os pais saibam que eles exigem cuidados como se fossem filhos. Você tem que educar, você tem que dar uma casa, você tem que dar um abrigo, uma cama, comida de boa qualidade. Você tem que levar o animal ao veterinário para que a saúde dele esteja perfeita. Outro ponto que se deve levar em consideração é o cuidado com a higiene do animal. Um cachorrinho como esse aqui, por exemplo, vem ao pet shop pelo menos uma vez por semana. E o gasto da família com isso todo mês fica em torno de 160 reais. Só para lavar e secar o pelo dele. Agora, se ele for tosar, esse valor já sobe para 320 reais. A veterinária diz ainda que qualquer cachorro pode se dar bem com crianças, independentemente da raça do animal. O bicho adequado depende muito mais do perfil da família. Então, o animal vai viver dentro de casa, o animal vai viver fora de casa, o animal para apartamento. Então, tem raças que são muito meigas, muito calmas. O cordãozinho, o yorkshire, o maltez, o vira-latinha, o mais pequeno. São raças mais calmas. Se você pegar, por exemplo, um bigo, um jack russell, são raças que são muito ativas e vão demandar bastante de exercício, de atenção. Então, você precisa ver o que a família se interessa.